Salve, salve família, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui chegando pra trazer mais um vídeo de Free Fire Então galera, já vamos entrando aqui, hoje dia 16 de junho e agora são exatamente quase 5 horas da manhã Acordei super cedo galera pra trazer esse evento aqui pra vocês E olha só, mano, ó a minha skin zoeira, velho, não, não, merece um like, não merece não Ó só galera, chegou, caça aos prêmios com a nova skin muito top galera Galera, eu não tenho o costume de fazer meta pra like, mano, mas eu vou fazer um desafio aqui pra vocês 3 segundos pra vocês sentar o dedo no like aí, mano, e vamos bater a meta de... Vamos por pouquinho, mano, vamos por pouquinho aí 500 likes nesse vídeo, mano, 500 likes nesse vídeo Se bater 500 likes até a tardezinha, até 16 horas da tarde Na hora que eu entrar na live lá no canal secundário, mano Eu vou estar mandando caixas de armas durante a minha live, mano, tá? Então, senta o dedo aí, se der 500 likes, mano, é que na live vai chover caixa de armas lá, viu? Skin de caixa de armas, porque eu vou deixar pelo menos aqui uns 200 diamantes Pra eu estar mandando skin de caixa de armas, se você não tem nenhuma, então já dá um like aí Convido seus amigos pra assistir esse vídeo aqui, que eu vou tentar pegar essa skin agora, mano Mas primeiro vamos ver todos os eventos que tá aqui, beleza? Então chegou esse evento aqui, a partir de 10 diamantes, já eu vou explicar pra vocês Ele vai do dia 16 até o dia 22 de junho, mano Então você tem aí de hoje até o dia 22, no caso até segunda-feira Pra você tentar pegar essa skin aqui também, beleza? Vamos mais pra frente aqui, mano Centro Acadêmico Revedia é a incubadora, né, mano? Tem um linkzinho aqui, ó Aqui em cima aqui um linkzinho pra você ir lá no vídeo que eu mostrei aqui Eu pegando a primeira skin, beleza? Vamos mais, oferta do Arrayá até 50% de desconto aí, ó Top DJ e o personagem Alok, comprando aqui com super desconto, tá? O pacote criador das batidas aí, ó 50%, metade do preço vai até amanhã esse evento aqui, galera Corre lá Praia de inverno, galera Já está valendo já, a partir das 4 horas da manhã Já liberou pra você estar coletando os tokens aí, né? Jogando no antibombas, né? E fazendo login, mano, tá? Então eu já coletei os meus Pode ver que já tenho com 18 Porque eu já consegui coletar todos eles, beleza? Vamos ver Barraca do sorvete, mano Barraca do sorvete você tem que fazer lá as missões de abater as pessoas, né? Matar os seus oponentes Pra você conseguir Eu já fiz o meu, mano Consegui 9 Já peguei esse cabelinho muito louco aqui, ó Já fiz ele aqui O evento é simples, mano É só você coletar lá os tokens Vem pra cá Clicar aqui, ó Aqui vai estar girar Você clica girar E ele vai abrindo, tá? E o prêmio, mano Não é nem tanto isso aqui, mano Isso aqui tanto faz como tanto fez O prêmio vai estar aqui na quantidade de giros Hoje a galera vai conseguir 8 giros E vai poder pegar já o cabelinho, beleza? Esse cabelinho não É um capacete meio cabelinho, mano Bem da hora ele Tá ali Eu tô até usando ele Vamos ver aqui Então vamos ver aqui, ó Esse cabelinho aqui, ó Ele serve tanto pra homem como pra mulher Por isso que eu tô com essa skin toda zoeira aqui, ó Essa camisa aqui que ficou de mochila Tô de sainha aqui, ó Botinha rosa, né? Que eu tô muito louco, véi Tô muito doidão, né? E vamos lá no evento, galera O evento tá aqui A recarga junina Eu fiz a recarga justamente pra eu tá mandando aí As caixas de skin, mano Eu só vou mandar lá na live, cara Tá? O link pra o meu canal secundário Tá aqui embaixo na descrição Clica lá Vai lá Se inscreve Ativa a notificação Que na hora que eu entrar em live hoje à tarde Eu já vou tá Se bater os 500 likes aqui Eu vou tá mandando Caixinhas de arma lá, tá? De skin de arma, tá? E aí Então se você não tem nenhuma skin de arma É a chance que você tem aí, hein, galera Vai lá, vai lá Ó Então eu já vou coletar aqui Minha caixinha Eu vou abrir já, mano Porque eu tô querendo ganhar Alguma coisa que tem lá Mas eu não ganhei Ai, ai Deixa pra lá Vamos pegar aqui minha mochila Muito louca Já vou equipar ela E eu vou ter que voltar lá Na minha skin, mano E vou ter que mudar o negócio lá, véi Que... É... Deixa eu voltar aqui na skin Já eu vou tentar pegar lá, mano Pera aí Aguenta aí, aguenta aí, véi Não sai do vídeo, não Já aproveita e deixa o like Se você ainda não deixou É... Eu vou ter que vir aqui na coleção Não, não é na coleção Vamos ver essa mochila primeiro, cara Vamos ver como é essa mochila Essa mochila é bem louca, né, mano Eita, caraca, moleque Eu tenho mochila pra caramba, hein Se eu não sabia Olha só Olha como que ela é Essa aqui é a level 3 Aqui é a level 1 Da hora, né, mano Bonitinha A level 2 Eu só peguei, mano Eu não ia fazer essa recada Eu só peguei por causa do evento Que chegou E também porque essa skin aqui, cara Eu não tenho ela E nem vi ninguém usando ela ainda, véi Por isso que eu peguei ela Se você tem ela, comenta aí, mano Se você tem ela, beleza Voltando pra cá Vamos lá Vamos ver aqui Eu vou ter que mudar uma coisa Aqui no cofre, cara Eu vou ter que tirar essa É... A parte de esconder mochila Você sabia que essa skin aqui, mano Ela esconde mochila aqui, ó Esconder mochila Eu vou deixar pra aparecer a minha mochila E eu vou tirar até ela, mano Eu vou ficar assim, ó Porque aí vai dar de ver melhor a mochila, né, véi Fica mais tops E agora, galera Vamos lá no evento, mano Vamos lá no evento ver Como é que tá isso Mas primeiro, cara Eu nem mostrei, né, véi Vamos mostrar aqui, pô O capacete, cara Olha só que da hora, véi Loucão, né Ele serve tanto em homem Como em mulher, cara Beleza? Beleza Outra coisa, galera Novidade, mano Novidade Chegou hoje também Que você vem aqui na loja Se liga só Você vem aqui na loja Você vem aqui, ó Em coletar Tá? E olha só o que apareceu aqui agora, mano Agora eu devo coletar por aqui Os tokens da bandeira Tokens de São João Tá? E o token de guild De guild eu já tinha Bandeira em São João Tá aqui agora Peguei seis, mano Eu precisaria de quinze Pra pegar o chapéuzinho, mano Não deu, né E de São João Eu preciso só de um, mano Olha aí que da hora, véi Só de um pra eu pegar o sapato Ou isso aqui, mano Depois eu vou tentar lá Vamos lá Então vamos Deixa de enrolação E vamos lá no evento Onde é que tá Pra gente entrar lá Naquele evento? É aqui, ó Caça aos prêmios Como é que funciona, né Há duas opções O giro por dez E cinco giros por quarenta Eu vou tentar os cinco giros por quarenta Cada giro dá direito a um prêmio, tá Toque no botão lista de prêmio Pra checar as premiações Os prêmios são enviados diretamente pro cofre Os prêmios, né Não são enviados Não vai pro cofre, mano, tá Ele vai pra mochila Porque dentro da mochila Você vai poder juntar os prêmios E trocar por mais giros, tá Mais giros grátis Você pode trocar três prêmios Que não queira manter Por um giro grátis Os toques obtidos Podem ser usados Pra conseguir mais prêmios A quantidade de token Não é reduzida Quando trocada por um prêmio Por exemplo, um token É igual a duas caixas Dia dos namorados Dois toques E assim vai, tá Vamos entrar lá nesse evento Cara, vamos lá acessar ele aqui E vamos ver Como é que funciona Ele aqui na prática Na prática Os prêmios Vamos primeiro ver o que tem aqui dentro Tem esse óculosinho, tá Esse é o óculos Que a gente precisa A gente precisa de cinco óculos Pra poder pegar a skin, tá Mas no caminho De você tentando pegar as skins Se você tirar um óculos Você já ganha essa caixa Do dia dos namorados, tá Tirando dois óculos Você vai poder pegar essa prancha Três óculos Você vai pegar esse paraquedas aqui Que é bem raro, moleque Esse paraquedas aqui É bem antigo, hein, galera Com quatro óculos Você vai pegar dois projetos, mano Então se tá faltando projeto Pra você pegar a incubadora, mano Ó a chance aqui pintando, hein E não tá caro não, mano Quarenta diamantes por cinco giros Tá bom, hein, velho Tá top, mano Isso aqui, esse óculos Ele dá o nome de cap, ó Cap Pode receber cap e outros prêmios Muito bem Vamos lá E cinco óculosinhos desses Você vai pegar aqui a skin principal Beleza E na premiação Como eu disse, ó Tem várias caixas de arma Inclusive essas caixas de armas aqui Eu vou estar sorteando lá na live Hoje à tarde Então vai lá no canal secundário, mano E deixa o like aqui Só vou sortear se bater 500 likes Aqui nesse vídeo, beleza Olha lá, mano Vamos lá Eu confio em vocês, galera Vocês são top Vamos lá Então vamos lá Vamos clicar aqui no Eu vou tentar primeiro, mano Já vou logo de cara aqui Em cinco giros, velho Vamos ver Cinco giros Vamos ver se vai vir algum desses aí, né Vamos ver Cinco giros Ha Não veio não, hein Doida Não compensou não Beleza Vou um mais cinco E depois eu vou um de dez Ó, mais cinco Cadê? Ô, doidão Credo Nem apareciam os prêmios, mano Ou é porque eu marquei aquele negócio de Ah, sacanagem, velho Aí não apareceu nenhum Pera aí, galera Eu vou gerar um de dez Só que primeiro eu vou coletar três Não vai dar Mas eu vou lá coletar os três diamantes daqui, ó Vocês sabiam que quando você gasta diamante Ele vem pra cá, né, ó Aí você coleta aqui, ó Três diamantes aqui Beleza? Aí agora eu vou voltar lá Aqui no anúncio Vou aqui de novo Tá? Pena que não deu seiscentos e dez Deixa eu criar seiscentos e dez de uma aqui Que aí dá pra fazer aqui um giro completo, né Não veio, ó Os dois de um aqui Caixa de arma Putz Foi pra mochila Tá vendo? Eles vão pra mochila aqui, ó Os prêmios Aqui na mochila, cara Eu vou pegar os que eu já Que eu já tenho Então eu vou trocar, ó Esses aqui eu já tenho Esse eu não vou querer Isso também eu não vou querer E isso também eu não vou querer Então tá Vou trocar esses três Nove por três giros Beleza? Troquei E olha, ó Não veio ainda nenhum cabelinho daquele, mano E, velho Esse vento tá roubado, hein, doido Já, ó Vamos trocar mais um aqui Agora veio um Beleza Veio um Já posso coletar as caixas dos namorados Nessa brincadeira aqui Já foi cento e poucos dimas Depois a gente vai contabilizar aqui Vamos ver aqui os giros aqui, ó Aqui mostra quanto a gente gastou Oitenta Noventa diamantes Já gastei Beleza? Vou girar mais quarenta Não veio nenhum cap Confirmei Já vou logo aqui na mochila Já vou trocar logo esses três aqui Que eu não quero Beleza Veio caixa de fragmentos Também não quero Caixa de fragmentos Vou trocar essas caixas de fragmentos também Por mais um giro Ih, velho Tá roubada Só no mundo, velho Isso aqui eu vou deixar Porque essa skin aqui eu quero Eu não lembro se eu tenho ela Deixa eu ver se eu já tenho Aquela skin ali, mano Rapidão Já vou voltar lá Vou girar mais uma de dez, velho Que eu quero ver Se não der, velho Aí eu vou parar Porque, cara Tá roubado demais, mano Eu acho muito pouco De qualquer arma, velho É a Scar É Scar? Pô, velho Agora eu me perdi Qual que era a arma É aqui nas caixas? Não, onde que é? Vou ver aqui no cofre Pelo cofre aqui eu vejo Se eu tenho aquela caixa ou não Ó, veio duas caixas dessa aqui Tá? Não vou abrir agora, não Vou deixar pra abrir daqui a pouco Quando terminar aqui Pera aí Deixa eu ver qual que é É, velho Vou ter que voltar lá pra me ver, mano Sou muito ruim de memória, galera Deixa eu voltar aqui Deixa eu ver qual que é aquela caixa Que eu ganhei aqui, velho Ah, tá, beleza Não tenho mesmo ela, não Então vamos lá Galera, vou dar um espirro aqui Pera aí Saúde pra mim, galera Vamos lá, vamos lá Mais cinco giros aqui, mano Eita Não veio, cara Não veio É... Vou mais um aqui de dez Não veio Então tá, vamos ver quanto que eu já gastei nessa brincadeira Ó, cinquenta Noventa Cem Cento e oitenta Cento e oitenta Deimos, velho E não veio Então, cara Sinto muito Mas essa skin vai ficar pra próxima, mano Porque não vai dar pra mim, não, mano Eu tento assim, velho Eu tento pouco, mano Se não veio Eu já abro mão, velho Eu já deixo quieto Eu não sou rico, mano Eu até dou de ser pra quem é rico, velho Caixa de fragmentos Vou trocar Essa de carro eu quero Essa aqui eu quero Essa aqui eu já tenho, eu acho, mano Deixa eu só confirmar aqui É, eu já tenho sim, velho Essa eu já tenho Ih, vou ter que girar mais uma aqui, mano Porque vai Vou ter que ver ali Que aquela ali eu não tenho Beleza, deu certo Vou trocar agora por um giro aqui Que provavelmente vai vir alguma coisa Que eu também não vou querer Mas vamos trocar aqui Vê dessa arma aqui, mano Já tenho também Vou deixar todas elas aqui Eu escolhi todas Vou mandar tudo pro meu cofre, velho Tá Vou mandar tudo pro meu cofre E tchau, evento Que esse evento aqui não me vê mais tão cedo, moleque Esse aqui não vê mais não, hein Olha aí Tá de louco Gastei Fiz trocentos giros aqui, ó Ó, eu fiz Um Dois Dois Com cinco aqui Cinco Dois Sete Com mais cinco Sete Oito Nove Dez Onze Doze Dois Dois Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte 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 Dois Vinte Três Giros, mano Vinte e três Giros E só consegui um É louco É roubadaço, meu filho Também não achei tão bonito Essa skin, não, mano Deixa pra lá Vamos lá no cofre Ver aquelas Aquelas Fuleiragens que eu tenho lá, velho Cadê? Que eu ganhei aqui As novas Essa aqui, ó Da Essa arma aqui, velha É muito top, velho Pelo que eu não consigo pegar ela Nunca consegui pegar ela De carro aqui Eu tenho uma Vou tentar Vou tentar pegar Esse bichinho aqui, ó E aí Vem, não Ainda tem mais uma Aqui de novo Cadê? Cadê ela, velho Cadê ela? Cadê ela? Essas outras caixas aqui, mano Eu vou guardando Vou juntando Essa aqui, ó Que essa arma aqui É muito top, velho No servidor da Indonésia Ela é tributada, mano Aqui no nosso Ela não é, não Vou abrir logo as duas Não veio nada, velho Poxa E, galerinha Deixa eu abrir essa aqui também Galerinha Olha o que eu tenho aqui, mano Se liga Era lá Aqui, ó 65 caixas, mano Ainda vou fazer esse vídeo, galera Tô esperando aí a galera Dar Dar o papo reto aí Pra nós Pra gente poder estar fazendo Aquele vídeo ali, velho Tá abrindo ali Se a gente ganhar Você já sabe O que vai dar, né, mano Aqui eu vou coletar já Esse paraquedas Vou equipar ele Que eu achei ele mais bonito Que o outro que eu tô usando Aqui eu já coletei Beleza, galera Então é isso, moço Não deu de pegar o trem lá, não, velho O trem é bugadão Aqui eu peguei só um paraquedas Que é esse novo aí, né Que eu já tô usando Deixa eu ver se tem mais alguma coisa nova aqui Tem, não E de armas Eu peguei as skins Dessa arma Que tá aqui, velho, cadê, 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 cadê Cadê, cadê, cadê Essa aqui, ó Mas eu nem vou usar ela Porque ela é só por 24 horas Nem compensa Porque ela vai ficar com a minha mesa E peguei essa aqui também Duas scars, né Mas essa aqui também Por 24 horas Então vai ficar aí mesmo Não vou nem equipar ela Que a minha é mais bonita Então é isso, galera Espero que vocês tenham entendido Como é que funciona o evento Comenta aí Se você já conseguiu pegar essa skin Galera, se você conseguiu, mano Quem você conseguiu aí Pegar essa skin Deixa teu ID aqui embaixo, mano Pra gente gravar um vídeo Mostrando essa skin pra galera Beleza Então é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui Fiquem todos com Deus